E loops ali de olho. O Vitinho tá no chão? Epa, tá no chão, mas pode voltar pra essa partida. Tem o cover da casa, ainda há uma chance pra equipe brasileira. Neuzada tá com pouquíssimo HP, mas ainda tá respirando. Vai voltando pra essa partida. DRX pra cima da de Xavier. Aparentemente o Vitinho não volta pro jogo. Vespinho, ele tava mais afastado do que o restante. Ele tava numa casa separado, né? Talvez pra fazer um elemento surpresa. Foi nocado, já finalizado. A travessia ali era muito arriscada. E uma safe que não ajuda a loops dessa vez. Precisa resolver os seus problemas. Tem uma Vampire num ponto mais alto da montanha. Loops que tem os veículos, tem que trabalhar bem smoke, mas nunca tem smoke, Ju. Eu tava vendo ali na mochila dos jogadores, é só granada. Loops tem uma missão difícil pra fazer pela frente. Agora a sorte é que uma Vampire... Opa! A Vampire tira a atenção da loops e a loops aproveita pra conseguir nocautes. Acima da hora. Olha o esporte, já tem um jogador no chão, Ninho. Garante um pouco de momento certo. Malik foi encontrado. Epa! Acaba sendo nocauteado. Major Pride não deixa barato pra equipe brasileira. Eles vão fechando os portões da safe nesse exato momento. Tá difícil de passar por aqui. A área de jogo vai cobrando. Neusada ainda trouxe o nocaute. Rafinha vai caindo. Loops esportes deixa a partida mesmo. É um quinto lugar pra loops. Olha essa trocação de granadas. Vampire agora passando um sufoco. Dois jogadores de pé, mas sem vida. Essa granada tem endereço, mas passou demais. Passou demais, mas ainda assim foi uma isca. Obriga os jogadores da Vampire a aparecer. A BRX a aproveitar. Já trouxeram as eliminações. Não, dois nem um. Tô louco. Todo mundo nem um. É o que eu tô falando. Eles que agora completam o Squad Wipe pra cima da Vampire. Dizemia vai caindo também. É o nosso endgame que já tá na tela pra vocês. Nosso top 2, Major Pride de um lado. DRX do outro. Que granadas! O nocaute vem. A vantagem numérica pode se instalar agora. Que bala absurda, Alex. Que isso? Pô, pô lá. Eu vi no chat. Major Pride de novo. Quando cê vê um time que ele tá preparado em Sunrock, é de assustar. Meio câmera ali tava aguardando, porque a Major de uma desvantagem reverteu numa gramada. Os Leões vêm garantindo um top 4 e Vampires eliminada. É isso, Ingo! Vambora! Essa é a melhor partida que eles estão aqui, ó. Já somando e subindo cada vez mais. É pra cês ver que não tem nada decidido ainda, né, velho? A gente fica na torcida. A Ingo vem se aproximando. Olha o Ruantio! Pra conseguir cavar. O Ruantio, inclusive, é na granadinha, hein, Vespa? Exatamente. Vitale tenta finalizar por ali. A equipe da DX sendo bastante oprimida. Tem Zeus de um lado, tem Ingo do outro, que vem ganhando esse espaço. Ingo, junto com a equipe da hora, a equipe com mais chances de vitória. Mas esse abate ali, ninguém esperava do Fier. Ah, não, meu filho. Inclusive... Inclusive... Coisa, é fraco, né? Aquilo tá vindo certeira, Vespinha. Tá difícil aqui pra gente sair dessa. É, meus amigos, a zica real, viu? A equipe da Ingo que vinha grande e forte e só tem um Vitale ali no drop. Os jogadores da hora que vem marcando muito. Sabe o que que é engraçado? O Vitale tava com o over pra lá. Vem jogando granadas por todos os lados. A equipe da DX segue com os dois jogadores e um 32% de chance de vitória. O game agora precisa só aguardar esse posicionamento. A equipe da hora agora vem recheada. Com 58% de chance de vitória. O endgame com grandes chances dele levarem. É, inclusive, ó, tudo mudou aqui pra esse endgame, Vespinha. A gente tava vendo ali a proximidade entre as equipes. E agora, ora, vai passando aquela cobrança. Tem a pontuação normal. Vai conseguindo garantir ali em 15 pontos. Expulsando os jogadores desse posicionamento. Zeus ainda conta com um rida de pé e não por muito tempo. Já vem a equipe da hora esportes garantindo esse abate. Eles têm a vantagem numérica. A de Xavier tem informação do Vitale. Granadinha pra cima da Rico. Pegou bem pega ainda. A Radin crava o seu segundo abate. O décimo pra de Xavier. E eles já tão vindo por aqui pra querer não apenas cravar. Essas kills absurdas, Vespa. Mas também a vitória. É, isso aí. Um 3x2, Ju. Onde a equipe da hora tem nossa torcida pra parar a DX. DX que vem com 10 eliminações contra 5 da equipe da hora. Essa vantagem numérica precisa acontecer nessa última fase que a safe não ajuda ninguém. E boas granadas em direção agora aos jogadores da DX. Nossa, essa daí mais uma vez acontece. Olha só, atropelo pra sigla de Xavier. Anotou a placa. Vem pro segundo jogador também pra definir a vitória. Olha esportes. É isso. Winner, winner. Chicken dinner. O mundo que tem a completa visão pra cima dele. A MSJ tá ali apenas esperando. E a Alpha 7 já pega seus veículos pra seguir em direção ao destino final da próxima safe. Vem se aproximando. A Team Spirit já tem visão da equipe brasileira. Muitas balas sendo cravadas pra cima da Alpha 7, mas eles ainda respiram. Conseguem o espacinho na safe pra chamar de seu. E muitos veículos que, olha, Vespa, vão possibilitar ali aquele cover, hein? É, a 7 que ainda não chegou no espacinho da Alpha 7, mas estão muito próximos. Estão a um pezinho ali. Agora uma MSJ que tem um campo de visão... A única coisa que me dá preguiça é ajustar a sense na calculadora. Que isso é o mais fácil. Essa smoke aí tinha que ser bem longe. Muitas smokes pra Alpha 7 não pegar essa visão. Enquanto Paradin faz um molotov muito bom! Chama agora aquela granadinha no esquipinho. Paradin sai no momento certo. Aquele timing perfeito. Agora a segunda granadinha do nome é pra cima da de Xavier. Paradin ainda tá sobrevivendo. Agora ele vai dar big pro Alpha 7, hein? Muitas granadas na direção da DX que ainda não conectam. E o Paradin vai ficar quietinho ali na sua, Vespa, só esperar. Alpha 7 posicionou big no big. Tias pegaram a posição mais elevada, né? Mas tem ali um bug escondendo ele, senão o jogador de MSJ já tinha encontrado. Um sanduíche de DX. Um Junkz que chega um pouco mais próximo, mas agora o foco dele é a equipe da Team Spirit. Ele já... Nossa! A granada foi próxima. Mas o bug acabou dando um respirar um pouco mais pro jogador de DX. Enquanto isso, a Alpha 7 precisa fazer essa entrada de safe. Pro Brasil, malevolente, eu tô torcendo. A safe está pras três equipes. A 7 ainda não é um grupo completo. Eu sou o League Coach Analyst e PUBG Mobile no vídeo de hoje era por aí. Essa confusão que vai acontecer nos próximos segundos. E fazer um, quem sabe, um Atari bem efetivo. Foi bom, velho. A 7 está sendo foco de todo mundo, porque a MSJ tem o campo de visão deles. Se a equipe da 7 pega um pouco mais pra cima, como o Magrelin vem fazendo, e a Team Spirit tem a parte de baixo inteira. E eles não... Esse cara aqui é fraco. Era pra ele ter pego o carro já, pra ele ter visão tanto do Paradinks. O Junkz um pouco mais à frente, o restante vem marcando a 7. Olha o Rebo, chegando próximo do jogador. É, o Magrelin, o cara vai tacar a garrilho primeiro. O final tenta fazer a devolução. O Magrelin passando pelo meio da Smoke vai conseguindo sobreviver. Carrilho um pouco mais afastado tem visão da Team Spirit. O Magrelin foi encontrado, nocauteado. Carrilho logo na sequência. Vou te falar um negócio. A Alpha 7 tinha que ter batido todos lá. Todos. A Alpha 7 garante um top 3 importante pra voltar pra essa briga. O problema é que temos DX e Spirit chegando nesse indie game também. E agora vai se resolver... Com duas equipes. Duas equipes. O nosso top 2 é pra primeira... Essa segunda vitória. Bem-vindo aqui nessa situação. Jogadores da MSJ querem cravar a sua primeira vitória. E a Team Spirit... 3x1, tem jeito de ontem. Nome, a maior distância. Vai dando bastante bala. Ele é o último jogador que tá de pé, mas ficando pelo gás. Consegue o primeiro nocaute, mas não quis saber. GG, ótima play, né? MSJ, Mirai, em Saint-Jong. Winner, winner, chink and jiney. Tônico, você tinha que ter punido esse cara antes. Top 4 definido, Ju. Com uma MSJ ainda viva. Mano, que HE. Mano, que experiência desse time, pô. Eu vou te falar um negócio. Eu tô falando erro, perro, mas não tem nem como você cobrar o erro da 7 ali. Nossa! Onde cada vez vão sendo explodidos. Mirai encontra com somente um jogador. Não tem como cobrar. Moço. Não tem jeito não, pô. Pra mim o cara inventou um pixel ali agora. Olha, Ju, eu não sei, mas é uma situação que me preocupa, porque uma Zeus que tá à frente da Loops chegando no endgame, uma hora que tá à frente da Loops chegando no endgame. É mais ou menos entre o dia 10 e dia 15 desse mês que terminou o evento. É um endgame de fundo de tabela e é um endgame onde a equipe da hora pode levar uma dobradinha que eles já trouxeram a vitória hoje, mas tem um dos jogadores no chão. Agora joga somente com o Boro. Só o Boro que tá aqui de pé e ele vai ter que fazer aquele milagre pra conseguir trazer a vitória. A Demoer detém a informação do jogador. Granadinhas sendo utilizadas, uma que praticamente explodiu o jogador e agora naquele combo ele é obrigado a se reposicionar. DMR sabe do jogador, já tem informação da equipe da Zeus também. Tudo conspirando pra dar bom pra DMR. Exatamente, e o melhor cenário de acontecer agora é a Zeus perder. A Zeus, se a Zeus ganhar, a Loops se afunda mais e mais nesse fundo da tabela. Enquanto uma DMR vai rastejando, Zeus pega um posicionamento interessante nessa próxima safe. Eles vão espalhando, tentam encontrar o último jogador, mas vão encontrar. Não querem saber de esperar, querem fazer o rush pra cima do último jogador da hora que está de pé. A proximidade é real. O Bocher tá ali com aquele modo cobrinha já ativado pra pegar a informação, enquanto a DMR vai ali se aproximando, também deitado, na esperança de não estar sendo avistado ou de surpreender, de morder o calcanhar do jogador da DMR. Nesse momento, o Tresli ainda suspeita de uma outra região. Eles não sabem onde o player da hora está. Agora se esporta, levanta pra garantir na bala, mas não consegue conectar. Jogou. É isso! Um primeiro nocaute acontece. Ele que vem agora pra esse 1v1. O restante da Demoerda tá do outro lado. Jogou, hein? Meu Deus! Jogou. MR Boro, o que você fez aqui? Que ajuda absurda pra equipe da Zeus, que vem dominando agora o restante. São sessenta e dois por cento de chance de vitória, que vai aumentando a cada tempo. É um três, x, dois, x, um. E o jogador da hora vem fazendo milagre, tem esmaneado. Levanta aí de novo, Zeus. O jogo agora fica tudo igual. Fica de rapariga. Tudo igual, a situação vai se desenhando pra esse endgame. Demoerda perde mais um jogador. A Zeus aparece pra garantir essa eliminação. Nesse momento, é um dois v1, v1. E aquele milagre que nós tínhamos comentado, acabou agora. Ora, vai pro lobby. Mas parabéns pro MR Boro, porque olha, jogou fino. E jogou um x, dois, tá? O jogador da Zeus foi levantado. Agora joga no 1x3. O jogador da DMR demorou demais de partir pra cima. E consegue dar de pé mais uma vez. Zeus vem pra uma vitória importante, com uma possível nove abates. O jogador da DMR, não sei se ele vai pro gás, se ele vai tentar buscar esse clutch. Ele tá longe. Já vai puxando uma granada na direção do drop. Tenta fazer aí um comeback. Tenta voltar a ter, quem sabe, uma vantagem. Porque tá difícil a vida dele. 92% de chance de vitória pra Zeus Esportes cravar a sua win. Enquanto a Eugini tá aqui, ó, quietinho. Não se explotou. Os jogadores da Zeus não sabem, não tem reconhecimento do último player que está ali no caminho daquele frangão. Mas eles estão em busca. Já estão impacientes. Não querem mais esperar. E eles estão procurando ali, Ju, pra ver se consegue atropelar o jogador com muita cautela, né? Eles estão jogando de uma maneira um pouco mais segura. Por mais que a grande parte da vitória seja deles, agora já sabe onde tá. Agora se aproxima, inclusive, no atropelo. Eugini, anotou a placa. Zeus Esportes, winner, winner. Zeus é da Turquinha. Passou um caminhão em cima. E o nosso top 4 agora vai sendo definido. A Lups chegando pra esse Indie Game. Lups Inco. É isso que nós pedimos. MSJ. E Zeus. Comentamos sobre eles terem saído muito bem na partida de Miramar do dia de ontem. E tá aí na tela de novo, Vespinha. É, Inco Game vencendo a equipe até o momento das Américas. Que vem conseguindo o melhor resultado do dia. Vem pontuando muito bem. Vem subindo nessa tabela, apesar da Inco se encontrar ali próximo da décima posição. Vem com uma evolução absurda. Com Antony Nebet num combo ali na direção dos jogadores da Lups. Rafinha na mira. Vão se reajustando ali. Não tem veículos mais pra tentar colocar o pezinho na próxima safe. E é impressionante você ter falado de safe, Vespa. Todas as safes estão atrapalhando as equipes brasileiras. Sabe o que é que tinha que acontecer? É em Erangel, atrapalhou a entrada da Alphacet. Nessa agora, vai favorecer de novo a equipe da MSJ. E deixando a Lups de lado. Será que a entrada da Lups ali vai ser um pouquinho complicada? Cara, a Lups tem veículo, Ju. A opção, se eles não conseguirem, se o aberto for muito grande, é smokear. Não, mas tem alguns tratores ali. É smokear. Nossa, a Lups podia transganhar essa queda. Não vale a pena bater na equipe da MSJ. Por quê? Dari Pari podem acontecer. E é um espaço longo, mas eu acho que a decisão da Lups é ir pro tudo ou nada. Tá vindo pro tudo ou nada. O rush é real. São quatro jogadores da Lups de um lado, quatro players da Mirai e do outro. Granadinhas por parte do final vão ser utilizadas. Nia usada recebe um pouquinho de dano. Ainda assim, a equipe brasileira não quer só o melhor posicionamento da safe, mas quer também os abates, então aquela agressividade é justificada também, Vespa. Exatamente. Vitinho e Ninho abrem pelo flanco direito juntos pra trabalhar muito bem o refregue. A equipe da MSJ vai também jogando juntinha, vai recuando cada vez mais. Lups vem ganhando esse espaço dentro dessa safe e a gente vê umas Eus que derrubta. Jogou bem pra caramba agora. Jogou colocou seus pezinhos dentro da próxima safe. A Inco que também tá querendo um espaço dentro desse campão, onde eles vão ali se aproximando. Algumas granadas, inclusive, foram utilizadas pra cima da Mirai, mas ainda não foram conectadas. A Lups que tinha ali um dos jogadores já dentro da casinha, já se reposicionam pelo lado de fora, utilizam muito bem da negativa pra MSJ não fazer jogo. Mas tem umas Eus que pode ter essa visão, Vespa. É, Eus vem gostando do jogo cada vez mais. Nesse cantinho de safe, o Nerebet passa naquele drop e já faz a limpa. Pois eu quero até ver que arma que ele pegou, se ele segue de 12, se ele segue com suas granadas, que a gente sabe que é um dos maiores granadeiros que a gente tem. Compensa trocar de arma não, só se não tiver bala. Ele vai abrir no flanco pelo lado um pouco afastado dos seus companheiros, tentar achar uma cobrinha ali que vem estejando... Agora tem um monte de salafrai com o meu nick. A galera não tá respeitando nem o nick dos outros mais, né? 15 jogadores, estávamos ainda na sétima safe, então ainda tinha muito espaço pra todos eles conseguirem até mesmo se movimentar. Mas agora a próxima safe, né? A oitava tá demarcada e vai ficar um espaço pequenininho, porque antes tinha muita possibilidade, mas agora realmente não tem mais, né? Se a Loops não sair daí, ela vai levar a lado. Ela precisa abrir posicionamento sem levar dano, na calma. Foi contestada pela Loops, tem um sanduíche, porque tem a Inco pro outro lado, e uma Zeus que vai precisar definir o que fazer... O problema é que essa MJ é oriental, né? Esses caras não tremem. Uma Zeus que pode chegar e bater naquelas costas da MSJ e segurar ainda mais uma safe... O time daquele ali, Osal, classificou rápido? Já pega seus veículos pra tentar fazer justamente isso. Não costuma ficar de fora, não. Eles são a única equipe que estão fora da safe zone e sabem que tem que tomar a atitude agora. Veículos já foram puxados, estão esperando apenas o timing certo pra andar juntamente com a área de jogo. Cada um no seu veículo. O corredor de smoke já tá bem posicionado. Vamos ver pra cima de quem que eles vão tentar essa estratégia. A Inco pode aproveitar ainda assim pra aparecer e servir de surpresa na cobrança dos jogadores da Zeus. Nenebete pegou um já. Nossa! Tira a cara, meu filho. Não foram pra cima da equipe da MSJ, estão tentando segurar atrás daquele muro pra mais uma safe vir fechando, porque aí ninguém de ninguém... Que granada na direção dos jogadores da Inco. Nenebete consegue recuar bem. Dois jogadores da equipe da Zeus nocados. O Darkin não tem muito o que fazer. E é só aguardar agora, porque mais uma safe fecha, mas dessa vez não é pra ninguém e favorece muito a equipe da MSJ, que tá centralizada. Nossa, que endgame, rapaziada. Isso aqui é o melhor endgame das duas. Nossa! Amém, mano. Esses NA da Inca é fraco demais. Pelo amor de Deus. Tanto da MSJ, quanto da equipe da Zeus. O top 3 está definido. Ninho foi finalizado, não conseguiu voltar pra essa partida. Boa, Rafinha. Grita A vai sendo encontrado. Rafinha também já garante o nocaute. Eren vai pro chão. Darkin, somente ele de pé. Tudo conspirando a favor da Lucas agora. Morreu, Darkin. A vitória brasileira pode vir. Jogando sem vida. Granada! Rafinha pra cima deles! Esse Rafinha joga, só sai daí, Rafinha. Sai daí, você passou em frente o cara. Boa, Vitinho. 3 em pé. 3x2. 2x2. 2x1. Não! Não, Vitinho. Escuta o cara, Vitinho. Não veio, Vespinha. Que isso? É, a Major Pride acordou na última, hein? Uh! Que isso? E olha esse spray, que absurdo! Já são dois jogadores na conta. O combate na cima da Major Pride vai acontecendo. É pra limpar o topo da tabela. A DRX já pode contabilizar essas kills. Correu, pô. Tem jeito não. Agora vem se concentrando pra cima da MSJ. O confronto de topo de tabela vai se desenhando. Major Pride deixa a nossa partida. O top 3 tá na tela pra você. O Chai vem se aproximando. Olha que ele tava pra conectar. Por enquanto não veio. A bang certeira. Jaysu que faz a recepção da Team Spirit. É a vitória da DRX, né? É mais um nocaute acontecendo. O segundo vem logo na sequência. A DRX tá punindo todo mundo que vem saindo desse gás. Team Spirit deixa a nossa queda agora. DRX de um lado, MSJ do outro. É aquele 2v2 sincerão. Briga com muitas smokes de 7 em tiroteio. Nossa, que HE. É pra terminar agora. Aquele tomar lá da cá. DRX tem a vantagem numérica. Uma smoke vai trabalhar no campo de jato. As trocações todas envolvem HE. Num ponto que você podia... Você podia trocar. Mas HE é mais seguro, porque ela não te expõe. Isso aí é bom da gente anotar pra começar a fazer mais, viu? Um game absurdo. Uma... Tchau, tchau. Tchau! Música Tchau, tchau.